Já voltou a plateia do De Noite ou não? Ainda não. Graças a Deus. Por quê? Muito melhor sem plateia. É mesmo? Que plateia ruim do caralho. Tô brincando, tô brincando. Não é 100% não, tem dias e dias, né? A maioria dos dias tá foda. Mas que a galera já vai, não vai. Não é igual show de teatro que a galera paga pra ver. A galera vai comer um sanduichinho e fica ali. Que que é? Se tem funkeiro, tá maneiro. Se não tem, foda-se. Aí, mano, sem plateia, agora eu, o Léo, o Ju, no palco o tempo inteiro, a gente fica ali e virou mais podcast. Virou esse esquema podcast, assim. Então, a gente ri quando tem que dar risada, a gente tá prestando atenção. Ficou muito melhor a conversa. Eu acho, pelo menos, né? Acho que tá bem mais legal. Boa. É, quando vai funkeiro, ok. Quando vai Space Today, fodeu. Pô, aí a plateia quer que se foda, né? Porra de planeta, velho. Cala a boca. Você já tocou em qual bailão? Qual bailão você já tocou? Então vai se foder. Vamos lá. Molas super caras.